Mãe Mãe De ternura e paz Mãe O meu refúgio preferido Esse sorriso tão bonito Que só o bem me faz Mãe Sempre quando paro E penso em você Nem que eu desse o mundo em troca Poderia agradecer Tudo que em minha vida Você sempre fez Mãe O meu mundo só existe Por você Nos meus versos Eu te canto Pra dizer Que você é a razão Do meu viver Eu agradeço a Deus Por esse anjo lindo Que ele me deu Por tudo que a vida Sempre concedeu Quero gritar Pro mundo Com toda emoção Eu agradeço a Deus Por minha mãe Que tanto me abençoou E cada gesto seu Que me acompanhou Que me acompanhou Eu vou levar pra sempre No meu coração Alexandre Lima Alexandre Lima Alexandre Lima Eu vou levar pra sempre Eu vou levar pra sempre No meu coração Eu agradeço Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Por esse anjo lindo Que ele me deu Por tudo que a vida Sempre concedeu Quero gritar Quero gritar pro mundo Com toda emoção Eu agradeço a Deus Por minha mãe Que tanto me abençoou Em cada gesto seu Em cada gesto seu Que me acompanhou Eu vou levar pra sempre No meu coração